E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com o Slime Rancher, depois de muito tempo. É, galera, é o seguinte, esse jogo aqui, ele cansa, né? Ele cansa um pouco, né? E eu tô me dedicando a outros tipos de jogos também, tem séries novas no canal e acaba que não dá tempo de gravar de tudo, né? Mas eu vou trazendo conforme vai dando, beleza? E também porque esse jogo aqui não é assim lá muito bem aceito por vocês, eu acredito, tá? Porque o feedback desse tipo, dessa série aqui é muito baixo. Então eu tô fazendo o seguinte, galera, eu tô só trazendo vídeos de jogos que vocês estão curtindo. Se vocês não curtirem, se eu reparar aqui, a quantidade de vídeos tá baixa, os likes estão baixos. Então, é porque vocês não estão curtindo, então eu não vou trazer, não trago mais. Trago quando eu quiser, quando eu tiver vontade, tá bom, galera? É assim que tá sendo agora. Então, mas o real motivo de eu ter trazido esse Slime Rancher hoje é porque o Slime Rancher atualizou e agora temos um mundo novo aqui, né? Um lugar novo, tá? É aquele buraco ali, ó. Antigamente tinha umas madeiras fechando ali e tal, tava em construção e eles abriram. Só que esse lugar aqui, ele é muito louco, galera. Se chama The Indigo Quarry, né? É como se fosse uma mina, é uma mina, ó. Ela vai escurecendo e aqui temos uns Slimes muito maus. Ó, esses Slimes aqui, eles explodem em você, eles são malvados, tá? Mas vocês conseguem passar facinho deles aqui assim. Se vocês tiverem um bom jetpack aqui, né? Vocês passam de boinha. Olha eles lá. Bom, nem precisei muita coisa pra passar, mas enfim. Aí a gente chega aqui, tem um lugar novo pra abrir. Só que custa uma chave. Temos que achar a chave. Bom, sabemos que eu já estourei dois daqueles gordos, certo? Vou voltar com cuidado aqui agora, pra eles não me pegarem. Eu já explodi dois daqueles gordos e tem mais um gordo. Lá naquele último lugar que a gente foi, galera. E ele come frutas, porque ele é um gordo de mel, tá? Então a gente vai até lá agora. E vamos tentar explodir aquele gordo de mel e pegar a chave pra voltar aqui e abrir o The Indigo Query, ok? Então, bora lá. Bom, chegamos aqui na entrada daquele lugar lá, que a gente achou aqueles slimes explosivos, né? O Boom Slime. Quando a gente come... a gente tem que pegar mais um... Mais... é, a gente tem que pegar mais um slime diferente que tem aqui. Que é esse slime aqui, ó. Slime de água. Tá, pega-se. Ok. Pegamos mais um. O Poodle Slime. Slime de poça. Né? Bonitinho ele. Eu nem vi quanto custa o cocôzinho deles, mas enfim. Temos mais um slime novo. E agora a gente vai seguindo em frente aqui. E vamos tentar encontrar o outro slime gordo, que eu sei que ele tá por aqui. Tá? Ah, acho que é por aqui. Ai, o problema é que... Tá tenso aqui. É tenso. Jetpack acaba. Peraí, deixa eu subir aqui. Vai, Jetpack. Vai, 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 vai. Ok. Ó lá, vocês estão vendo ele lá, ó? Ele tá lá. Deixa eu carregar aqui o meu treco. Pronto, carregamos. Agora vamos chegar lá. Facinho. Opa. Beleza. Agora eu trouxe aqui um monte de frutinha pra você, querido. Ah, não acredito que não deu. Foi pouca? Ah, vou ter que pegar mais. Você é muito comilão. Muito comilão. Você precisa de mais comidinhas. Eu não acredito. Agora vamos ter que achar a comidinha por aqui. Au. Vamos lá. Ai, meu Deus. Que terror isso aqui. Senhor Deus. Senhor. É um terror isso aqui. Que terror, cara. Pega aí. Ai, vai explodir. Ok, beleza. Explodiu. Tá, mas... Achei a chave. Muito bem. Achei um baú. Quebra aí. Que beleza. Que baú, hein? Muito bom esse baú. Gostei. Pra dizer outra coisa. Mas, enfim. Conseguimos a chave. Agora nós vamos voltar lá. Naquele lugar. Maluco. Nossa, que terror a noite isso aqui, gente. Olha isso. Nossa senhora. Eles vão fazer de tudo pra subir aqui onde eu tô, cara. Vambora, 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 vambora. Ui. Beleza. Vamos aqui por cima. Vamos lá. Voltamos. Bom, vamos deixar o slime de água no seu lugarzinho. Que eu fiz um curral pra ele aqui. Nesse lugar aqui, ó. Pronto. Temos aqui. O lugar... Muito bem. O que você come? Nada. Água. Esse é o melhor slime que tem, cara. A gente não precisa se preocupar. Ele tendo água pra ele, beleza. Ótimo. Deixa eu ver que opções que a gente tem aqui pra ele. Nada. Melhor o slime, cara. Melhor o slime. Só que eu não sei quanto custa o cocôzinho dele. De tempos em tempos ele deve fazer um cocôzinho. E aí, a gente vende. Bora. Nossa, esses bichos aqui tão um baluco, cara. Olha só. Nossa senhora. Que terror. Ok. Então vamos lá. Vamos voltar lá. Ai. Finalmente chegamos aqui. E tá de noite. E é perigoso pra caramba. Já é perigoso de dia, né? Que girar a noite. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entrar lá. E capturar pelo menos um... Ops. Dos slimes que tem lá. O novo. Que é o slime radioativo. Eu acho que é isso. Pronto. Cheguei, cara. Cheguei. Pronto. Muito bem. Parece um lugar congelado, né? Frio. Nossa, que lugar legal. Tá, mas... Pra onde eu vou? Água. Ó, tem frutas ali. Aqui. Aqui dizem que é o habitat do slime rock, tá? É onde ele vive mesmo. E a gente vai encontrar o slime novo, que é o slime radioativo. Então, vamos ver se a gente encontra o slime radioativo. Olha, outro gordo. Veg. Hum. Bom saber que tem um outro gordo aqui. E será que ele abre qual portal, gente? Tem coisa ali em cima? Ai, consegui. Ó. O que tem aqui? Fruta. Slime de gatinho. E um lugar pra entrar. Vamos lá. Ah, cheguei nos slimes radioativos. Ah, vi. Slime radioativo. Meu Deus. Será que é perigoso? Provavelmente, né? Nossa. Nossa. Será que... O cocôzinho desse slime aqui é caro? É bom? O que temos aqui? Aqui é uma mina. Uma espécie de mina abandonada. Dez. Temos dez. Tá bom. Vamos lá. Consegui. Consegui. Consegui sair. Opa. Adoro esses bolzinhos. Quando vem coisa boa. Bom, chegamos aqui com os slimes radioativos. E eu nem sei qual é o tratamento especial para eles. Vou colocar eles aqui. Eu espero que não aconteça nada de mal. Vixi. Nossa. Deu uma lagada agora. 4 fps. Meu Deus. Não tem nada de especial aqui. Não entrou nada especial, não. Mas a gente conseguiu o slime radioativo. Vou dar uma estudada para ver se tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Se eles tem que ficar no lugar escuro. Provavelmente. Não sei. Não sei. Encontrei eles lá naquela caverna doida lá, né? Talvez seja bom a gente colocar eles no lugar escuro. Ah, e se falar em caverna doida, ainda tem esse lugar aqui para a gente abrir, ó. Mas eu vou abrir no próximo episódio, galera. Olha aqui, ó. Custa R$1.795,00. R$1.795,00. E é uma gruta e parece que é um lugar escuro. Talvez eu leve os slimes radioativos para lá. E esse esforço para os slimes também, que eles precisam ficar no escurinho, tá? Dieta. Vegetais. Comem vegetais. Nossa, eles são radioativos e eles estão causando radiação em mim. Tá vendo? Quando eu chego perto, fica aquela barrinha verde. Que louco, galera. Vegetais não estão prontos ainda aqui. Vamos ver quanto custa, só rapidinho. Peraí. Vamos ver quanto custa aqui o cocôzinho deles. Olha, é perigoso. Eu posso morrer. Eu estou no meio da radiação. Olha, olha a radiação. Estou bem toda. Foge, foge, foge. 55. Meu Deus. Laga demais. Ufa. Olha lá. Rad plort. É o novo plort que está muito lagado por causa dos radiativos, gente. Extremamente lagado. Rad plort. 56. 56 moedinhas. É o mais caro que tem aqui. Não. Tem esse aqui também. Porque eu não sei qual que é. Eu não sei qual que é esse aqui. Parece ouro. Não, mas enfim. Esse aqui está em baixa. Esses aqui estão em alta. É, está tenso. Mas, está aí. Eu consegui uma graninha extra. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.